E aí, preparados para discutir sobre função do segundo grau? Acredito que sim. Vamos então começar já com a questão de número 6. Vamos dar uma lida, montar o cenário, marcar as informações mais importantes, construir a função caso seja necessário e depois discutir um pouco mais sobre ela. Beleza? Aprofundando seus conhecimentos em função do segundo grau. Vejamos. Vou colocar esse rapazinho um pouquinho mais para cá, por enquanto, para não atrapalhar. Vamos. Ao preço de R$30,00 por caixa, uma fábrica de sorvetes vende 400 caixas por semana. Cada vez que essa fábrica reduz o preço da caixa em R$1,00, a venda semanal aumenta em 20 caixas. O preço pelo qual se deve vender cada caixa de sorvete, a fim de que a fábrica tenha a maior receita possível, é... Bem, pessoal, nós temos aí um grande detalhe. Uma função do segundo grau, onde você precisa montá-la para depois discutir e encontrar o seu valor máximo, o seu valor mínimo, o x e o y do vértice. Bem, pessoal, a parte mais difícil, sinceramente, é justamente no que diz respeito à construção dessa função. Construir a função é sempre um problema para a maioria dos candidatos. O cara olha o anunciado e não consegue interagir, não consegue pensar, não consegue organizar. Então, esse vai ser o meu maior objetivo, minha maior preocupação. Discutir passo a passo o anunciado para a construção da função. Afinal, sem a função, você vai perder facilmente... Eu acho que são duas questões nesse mesmo anunciado. Quer ver? Exatamente, ó. A mesma questão. Mesma questão. Está aí. Então, com perguntas distintas, você já vai ver a discussão das duas. Cara, legal. Lembra daquela história? Lá, em função do segundo grau, eu comentei com vocês assim, galera, o que muita gente tem dificuldade é identificar quando a questão está pedindo o x do vértice e o y do vértice. Quem é máximo e quem é mínimo, a dificuldade nem é tão grande. Por quê? Porque quando a função tem o a negativo, a concavidade está voltada para baixo. Quando a função tem o a positivo, a parábola está voltada para cima, a concavidade está voltada para cima. Então, se a questão falar em valor máximo, ela tem que falar em valor máximo. Aqui, já vou apagar, tá? Está desorganizado aqui, estou misturando aqui com a questão, mas você já vai entender. Já apago. Aqui, valor máximo, mas ele vai acontecer quando o a for negativo. Lembrando que o a é quem acompanha o x ao quadrado. Aí o que acontece? O camarada chega e já olha para o a. Se o a for negativo, ele já sabe. Concavidade para baixo, então o valor máximo vai pedir. Se o a for positivo, com a concavidade voltada para cima, então nós vamos solicitar o valor mínimo. Então, o valor mínimo. Aqui, olha. Aí, olha. Valor mínimo. Beleza? Pronto. Resumo feito. Ah, Tiago, então realmente essa parte eu estou mais tranquilo, porque eu olho para o a e sei, se o a for positivo, ele vai pedir o valor mínimo, e se o a for negativo, ele vai pedir o valor máximo. Pronto. Mas eu tenho dúvida, Tiago, é quando usar o x do vértice, que o x do vértice, lembrando, é menos b sobre 2a, ou usar o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Já fizemos várias questões lá em função do segundo grau, no que diz respeito a esse cenário, mas ainda assim, eu creio que algumas dúvidas devem ter aparecido. Por isso, deixa eu te mostrar com um pouco mais de calma. Essa questão vai ser interessante. Está aqui. Vamos lá. Montar o nosso anunciado. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Esse rapaz. Pronto. Tá bom. Ao preço de R$30,00 por caixa, uma fábrica de sorvete vende 400 caixas por semana. Tudo bem? Por semana. Cada vez que essa fábrica reduz o preço da caixa em R$1,00, se reduzir R$1,00, Reduzir em R$1,00, a venda semanal aumenta 20 caixas. O preço pelo qual se deve vender cada caixa de sorvete, a fim de que a fábrica tenha a maior receita possível. Observe que a questão pede. Olha só. A questão está pedindo. O preço pelo qual se deve vender cada caixa. Esse negócio está muito forte. Vou fazer com amarelo mesmo. E vou grifar de vermelho. O preço pelo qual se deve vender cada caixa de sorvete, a fim de que a fábrica tenha o maior valor possível de receita. O que eu posso concluir? Se ele está citando que a receita vai ser máxima, eu já posso prever uma função do segundo grau com o ar negativo. Você concorda comigo? Está aí. Se ele falou em receita máxima, já sabe, valor máximo só acontece se o ar for negativo. Mas eu queria que você prestasse bastante atenção nesse contexto. O preço pelo qual se deve vender cada caixa para chegar a maior receita possível. Nessa questão, ele está perguntando o valor da receita máxima ou ele está perguntando o valor da caixa para chegar a receita máxima? Porque existe uma grande diferença, não é verdade? Então, é bom ter cuidado, pessoal, com relação a isso. Vamos lá. Vamos montar primeiro a nossa função. Acompanhe comigo. Venha para o quadro. Vamos dizer assim. Quem vai ser o nosso valor? O valor que você tem, pessoal, como receita, a função receita. Bota aqui. A função receita. Que é o que entra no bolso do rapaz, certo? Lucro não tem nada a ver. Custo não tem nada a ver. Receita. É o que ele conseguiu absorver com a venda do produto. A caixa custa R$30,00. Mas, combinamos que se você tiver um desconto de R$1,00, você vai ter uma venda maior semanal. Então, a receita vai ser o preço de cada caixa. Então, vamos voltar assim. Preço por caixa. Então, preço. O que eu te falei, vou fazer bastante devagar porque é uma questão muito bonita. Preço de cada caixa. De cada caixa. Preço de cada caixa. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Preço de cada caixa. Vezes. Vezes. A quantidade de caixas vendidas. Então, a quantidade de caixas vendidas semanalmente. Semanalmente. Está aqui. Pronto. Está aqui. A receita, pessoal, é isso aqui. O preço de cada caixa. Vezes a quantidade de caixas que foram vendidas semanalmente. Pronto. Acabou. É isso aí. Não é verdade? O que é que eu preciso fazer agora? Primeiro, eu não sei qual vai ser o valor da caixa. E eu não sei quantos eu vou conseguir vender. Não sei. O que é que eu vou ter que montar? Um preço em função da variável X, que seria o valor de cada caixa. E vou ter que montar a quantidade em função dessa mesma variável X. Perfeito? Então, vamos começar agora a montar. Primeiro, pessoal, lembre-se. Receita. Imagine. O cara cobra R$10 pela caixa de sorvete. R$10. Só imaginando. R$10. E consegue vender 30 caixas. Pronto. O que é que é a receita? R$10 de cada caixa vezes 30 caixas. Então, você tem R$300. R$30 vezes R$10. R$300 como receita. E daquela receita ele vai tirar o que é o custo e o que é o lucro. Mas não tem nada a ver com a gente agora o lucro e o custo que ele teve na produção. Certo? O que eu preciso entender é que a receita é o valor da caixa vezes a quantidade de caixas que foram vendidas. Então, olha só. Preço de cada caixa vezes a quantidade vendida semanalmente. Beleza? Vamos lá. Então, a função receita R$X vai ficar igual a... Vamos considerar, pessoal, esse X como sendo a quantidade de caixas vendidas naquela semana. Tudo bem? Então, a partir de agora, vamos definir o X. O X vai ficar sendo, então, X, número de caixas vendidas. Pronto. Está aqui o teu X. Certo? Aqui, olha. Número de caixas vendidas. Pronto. Vamos começar a montar a função. Vamos lá. O preço de R$30,00 por caixa, ele vende R$400,00 por semana. Cada vez que essa fábrica reduziu o preço da caixa em R$1,00, pronto. Vamos agora ao preço de cada caixa. Nessa semana, se eu vendi X caixas, o que é que vai acontecer? O preço vai sair de R$30,00, que era o valor normal, e vai reduzir R$1,00 para cada caixa. Então, vai ficar menos X. Ou seja, se você, por acaso, está só imaginando para você ter uma ideia do cenário. Já vou te mostrar isso aqui com calma, tá? Essa parte é a parte mais difícil, que é a parte de montar a função, que é a parte que o pessoal sente mais dificuldade. Então, estou tentando ser bem detalhista, tá certo? O que acontece? Você não vai reduzir R$1,00? A questão diz, ó. Se você reduzir R$1,00, você aumenta 20 caixas à venda. A venda de R$400,00 vai aumentando 20 caixas para cada R$1,00 que você reduz. Vamos supor que você vai, nesse caso, reduzir R$5,00. Então, você vai tirar R$1,00 de cada, não é não? Então, se você for reduzir R$5,00, o preço da caixa de R$30,00, que é o valor normal, vai para R$25,00. Então, vai ficar R$30,00 menos X. Certo? Então, está aí. Lembrando que o X, na realidade, vai ser o valor que você está montando. Deixa eu botar aqui esse X. E ele vai ficar a quantidade, mas você vai ter que definir como sendo o valor que você deseja. Então, o valor a ser reduzido, né? O valor a ser reduzido. Pronto. O valor a ser descontado. Aqui, pronto. Pronto. Fica mais fácil assim. O valor que você vai descontar. Então, eu estou reduzindo X reais. Ao reduzir X reais, significa dizer que a minha venda vai aumentar. Vai aumentar quanto? Vai sair de 400 caixas por semana para 20 caixas para cada real que você reduziu. Se você reduziu X reais, então vamos ficar com 20 vezes X. Você vai ter a quantidade de caixas. 400 mais 20 vezes X. Se você estiver reduzindo 5 reais, você vai pegar 20 vezes 5. Está certo? E assim você vai encontrar a função receita. Tudo bem? Vamos agora ler novamente o enunciado e já olhar. Vou logo desenvolver a função. Daqui a pouco a gente já volta, está certo? Vou abrir aqui um pouco de água. Vamos desenvolver agora a função receita. Portanto, vai ficar 30 vezes 400. Vou multiplicando aqui com vocês. 30 vezes 400. Você vai encontrar 12 mil. Então, 12 mil. 12 mil. Logo em seguida, 30 vezes 20X. Você vai ter aqui 600X. Então, mais 600X. Observe que eu estou montando as setas e depois estou retirando para não sobrecarregar. Aqui, menos X vezes 400, dá menos 400X, que é negativo. Então, menos 400X. Agora, menos X vezes 20X. O que é que você vai ter? Menos 20X². Vou deixar só voltar aqui para tirar a seta. Pronto. Menos 20X². Nesse caso, a minha função receita vai ser igual. Vamos lá. Menos 20X. Menos 20X². mais 200X, mais 200X, mais 12 mil. Pronto. Mais 12 mil. E essa é a nossa função. Vou colocar aqui. Para você ver. Pronto. Essa é a função. Está aí. Hora de começar a resolver, de fato, a questão. O primeiro passo era montar a função. Vamos novamente. Essa é a função? Sim. Menos 20X², mais 200X, mais 12 mil. Primeira pergunta. Eu já queria tirar isso aí da sua cabeça. Professor, não dá para simplificar todo mundo por 20? Dividir todo mundo por 20? Não. Eu não posso dividir todo mundo por 20 por se tratar de uma função. Não é uma equação. Se você tivesse essa função, substituindo o valor do R de X por zero, por exemplo, aí sim você ia ter uma equação. Pode dividir, multiplicar todo mundo por uma mesma constante. O que não é o caso. Observe que você tem aqui uma função que está escrita dessa maneira. Então, você não pode se dar ao luxo, pessoal, de pegar simplesmente e alterar. Não pode. O que foi que você fez, então? Agora vai ser rápido. O preço, R$30. O combinado, que você vende 400 caixas com esse preço. Se você reduzir R$1,00, a venda aumenta 20 caixas para cada R$1,00. Cada vez que essa fábrica reduz o preço da caixa em R$1,00, a venda semanal aumenta 20 caixas. Certo? Então, eu vou chamar o X o valor a ser descontado. Ou seja, quantos reais você vai retirar. Lembrando que para cada real, você deve aumentar o número de vendas da caixa em 20 unidades. Então, quem é a receita? Preço da caixa vezes a quantidade de caixas. Então, o preço da caixa. Quem vai ser o preço da caixa? R$30,00 menos o que você vai subtrair. Vamos imaginar que eu estou subtraindo R$6,00. Então, o preço vai ficar R$30,00 menos 6. Você vai ficar com R$30,00 menos 6. Só que como você reduziu R$6,00, para cada real você não aumenta 20 caixas, então você tem 6 vezes 20. Então, vai ficar 400 mais 120, que é 20 vezes 6, 120. Multiplica, você vai achar essa mesma equação, só que numérica, para um caso específico, quando você reduz R$6,00. Ok? Então, a receita, o valor da caixa vezes a quantidade. Onde o valor da caixa vai ser R$30,00 menos X, onde o X é o valor que você está tirando. Para cada R$1,00 que você tira, você aumenta lá na quantidade 20 caixas. Por isso que fica 400 caixas, mais 20 vezes X, que foi o que você reduziu. Perfeito. Então, já sabe, o X é o valor que você vai descontar. O X ainda não é o valor da caixa que você vai vender. O valor da caixa que você vai vender vai ser R$30,00 menos o X. O valor vai ser descontado. Tá bom? Bem, pessoal, está aqui a nossa função. Vamos agora resolver. Ele quer o preço pelo qual se deve vender cada caixa de sorvete para chegar à maior receita possível. Bem, observe que o A é realmente negativo. Se o A é negativo, você tem aqui valor máximo ou tem valor mínimo? Valor máximo. O que a questão pode perguntar? O valor máximo. Se ela quiser, ela pode perguntar o valor máximo. E eu posso responder, já que a função tem a concavidade voltada para baixo, portanto, valor máximo. Beleza? Mas nessa questão, ele não pede o valor da receita máxima, não. Ele pede o preço que você deve vender à caixa para chegar à receita máxima. Então, o que o Thiago vai fazer? Você vai achar o X do vértice ou vai achar o Y do vértice? Isso, vai achar o X do vértice. Porque o X do vértice é a variável X. E o que é variável X, o valor vai ser descontado. Se eu achar que o valor vai ser descontado deve ser de R$3, eu vou dar como resposta. R$30 menos 3, R$27, que é o valor da caixa. De R$30, tira R$3, vai para R$27. Não se preocupe. Veja a sexta, a sétima questão, que você vai ficar tranquilo. Eu peguei pesado mesmo. Então, próximo ponto. Vamos achar o X do vértice, que é menos B sobre 2A. E o que é que significa esse X do vértice? valor do desconto, valor do desconto, valor do desconto, para atingir, para chegar a receita máxima. Então, se você calcular o X do vértice, você está calculando o valor dessa variável X, que significa o valor a ser descontado. Então, valor do desconto para chegar à receita máxima. Vamos lá, o X do vértice fica X do vértice igual a menos B, quem é o nosso B aqui? O B, 200. Está aqui, A menos 20, B 200 e C 12.000. Então, você tem aqui, 200, dividido por duas vezes o A. Quem vai ser o nosso A aqui? Menos 20. Então, menos 20. Vamos ficar, portanto, com o X do vértice, como sendo menos 200, dividido por menos 40. Menos com menos dá mais, 200 dividido por 40. Vamos ficar com 5. 5 reais. Pessoal, 5 reais. Pronto. 5 reais. Esse é o valor que você deve vender a caixa? Não. O X não representa o valor que você deve vender a caixa. O X representa o valor a ser descontado. Então, se a caixa vale 30 e você está propondo um desconto de 5 reais para conseguir chegar à receita máxima, você deve vender a caixa. Vou botar assim, olha. Aqui, o preço de venda deve ser igual a 30 reais, que é o valor original, menos 5, que é o desconto. Então, o preço de venda de cada caixa deve ficar em 25 reais. Pronto. 25 reais. Está aqui, olha. Aqui. Resposta correta. O item B de bola. 25 reais o valor de cada caixa que você deve vender. Acabou. Acabou, 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 acabou. Não tem nem o que pensar, pessoal. Tendo um pouquinho de paciência, você consegue resolver com muita facilidade. Só isso. Tiago, e agora? E agora, nós vamos para o último passo. Qual é o último passo? Da questão que acabamos. B de bola. Vamos agora para a próxima questão. Esse é o preço de venda. Então, esse foi o preço de venda que foi combinado. Desconto, que é o X de 5 reais, o valor vai para 25. A questão de número 7 diz assim. O preço de 30 reais por caixa, uma fábrica de sorvete vende 400 caixas por semana. Cada vez que essa fábrica reduz o preço da caixa em 1 real, a venda aumenta 20 caixas. A mesma coisa. A máxima receita fabricada é. Pessoal, a máxima receita dessa fábrica é. Olha só. O que é que você tem aqui? Ele quer. Preste bem atenção. Agora, a receita máxima. No caso anterior, na questão número 6, nós fizemos o quê? O valor do desconto para chegar à receita máxima. Meus amigos, agora ele quer a receita máxima dessa fábrica. Então, a máxima receita dessa fábrica vai ser 11.000, 12.000, 2.500, 2.800 ou no caso seria aqui 12.975. Está aí a nossa dúvida. Tiago, e agora? Receita, né? Está aqui. Receita máxima. Agora, pessoal, volte lá na questão. Veja a função que você tem. Veja a função que você tem. E observe que a função representa a receita. E vai ser valor máximo porque o A é negativo. Então, a função é a função da receita. Vai ser máximo porque a concavidade está para baixo. Então, pessoal, se ele está pedindo a receita máxima, ele está pedindo valor máximo, da função. E função é sempre a variável Y. Portanto, o Y do vértice. O X é a variável X, o valor do desconto, enquanto o Y é o valor da receita, que vai ser máxima. Então, X do vértice me deu o valor do desconto para chegar à receita máxima. Vi que eu vou vender por 25. Agora, eu chego aqui e vou fazer a receita máxima. Vamos calcular agora o Y do vértice. Quem é o Y do vértice? Menos delta sobre 4A, usando a forma. O Y do vértice, então, passa a ser igual. É bom montar com calma. Menos, menos. Delta vai ser B ao quadrado. Lembrando que o delta é B ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C. O B, vamos ver. O B 200, 12.000 e menos 20X. Está certo? Então, menos 20A. Menos 20X ao quadrado. Então, menos 20A, 200B e 12.000C. Vamos ver, então. Agora, eu tenho o B. Você vai encontrar 200. Então, 200 ao quadrado. 200 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que você viu que dava menos 20, vezes o C, que vale 12.000. Pronto. Está aqui. Fechou. Embaixo, 4 vezes o A, que é menos 20. O Y do vértice, que, diga-se passagem, representa a receita máxima. Receita máxima. E volta a repetir pela 15ª vez que a receita é máxima. Não é porque você está calculando o Y. Não é isso. A receita é máxima. Por quê? Porque você tem o A negativo. Então, vai te dar o valor máximo. Se o A fosse positivo, seria a receita mínima. Bom? Continuava sendo o Y do vértice, só que seria a receita mínima. Então, resolvendo. Vamos ficar com menos. 4 com mais 4 zeros. Menos com menos, mais. Multiplicando, então, para você visualizar, você tem aqui, multiplique, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 12, 96. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pronto. Embaixo, menos 80. Esse menos aqui de cima vai embora com esse menos aqui de baixo. Então, meu Y do vértice vai ficar igual. Lá em cima. Quem vai ser lá em cima? Se você somar 40 mil com mais 96 mil, você já vai encontrar nessa brincadeira 136 mil dividido por 80. Certo? Hora de simplificar. 136 mil dividido por 80. Você vai ter aqui 1, 2, 3, 4. 2, 4. Então, vamos ver direitinho. Ver se eu fiz aqui tudo certo. Menos 20. Deixa eu achar aqui o X. Tirei aqui um zero. Um zero. Vamos chegar, então, aqui valor. Deixa eu ver aqui a multiplicação. 2 ao quadrado 4 com mais 4 zeros. Perfeito. Então, eu cheguei a 40 mil. Aqui, aqui eu tenho 960. Então, sumi aqui errado, pessoal. Preocupado aqui com o tempo. Ó, menos com menos ficou mais. 4 vezes 2, 8, que vezes 12 dá 96. E ganhamos 3, 4 zeros. Então, 4 zeros. Aqui você tem 960 mil. E aqui eu tenho 40 mil. Pronto. Então, você tem 960 mil com mais 40 mil. Portanto, você vai ficar com... Apagando. Vamos ficar com 1 milhão. 960 mil com 40 mil. Perfeito. Perfeito. 6, no caso, 7 zeros. 1 eu cancelei com esse de baixo. Então, vamos dividir na realidade. 3, 6, 7 zeros. tem 1 a mais. 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 É aqui sim. 1 milhão. Ponto. Cancelei. Cancelei. Agora, você tem 100 mil dividido por 8. Pronto. Agora, você tem 100 mil dividido por 8. Nesse caso, 12.500 vai ser o Y do vértice. No caso, a receita máxima. 12.500 o valor da sua receita máxima. Esse é o maior valor que você pode encontrar para a receita desse rapaz. No caso, o item C de casa. Lembrando mais uma vez que eu usei a fórmula do Y no vértice. Você quer ver como resolver essa mesma questão sem precisar usar da fórmula? Lembrando que eu estou te dando as duas opções porque você precisa saber as duas para o dia da próxima e você ficar à vontade para escolher a que você julgar mais simples. No próximo vídeo, eu já inicio mostrando que você pode resolver esse mesmo item, essa mesma questão número 7 sem usar a fórmula do Y no vértice. Apenas substituindo. Um forte abraço. Tudo de bom? Daqui a pouco eu mostro com calma como seria essa segunda opção. Valeu! Tchau!